Se tem um doce que dá pra você fazer e ganhar dinheiro no seu delivery todo santo dia, esse doce é a palha italiana. Só que hoje eu vou apelar um pouquinho mais e eu transformei essa sobremesa tão tradicional numa versão de torta, toda suculenta, cheia de camadinhas, que você pode vender em fatias por unidade ou até mesmo a peça inteira. Afinal de contas, o final do ano tá aí e você vai vender muita sobremesa. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, clicando aqui no sininho, assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa aqui desse vídeo tá aqui no box de informações na descrição. É só você clicar nessa setinha que tem aqui no cantinho do lado do título do vídeo, que o campo de informações estará disponível pra você. Bom, então eu vou começar aqui o meu brigadeiro com o fogo ainda desligado. Coloco o leite condensado na panela. Vou colocar aqui o cacau, mas antes eu vou peneirar, porque ele tende a ser um pouquinho mais resistente, fica com algumas bolinhas depois que são difíceis de dissolver se não peneirar. Vou misturar bem aqui. Se você quiser usar o chocolate em pó, 50%, também pode. Aí vai precisar pelo menos o dobro da quantidade do cacau. Mas como é uma torta que vai bastante brigadeiro, né, que já é um preparo bem doce, então eu prefiro usar o cacau pra aliviar esse açúcar da receita. Creme de leite. Chocolate. Não é cobertura fracionada, é chocolate mesmo. Eu tô usando o blend, mas pode ser o meio amargo ou o ao leite, se você preferiu. E vou usar aqui também manteiga sem sal. Vou misturar tudo muito bem e cozinhar aqui no fogo médio, até que ele atinja uma consistência cremosa, só que firme. É o mesmo ponto de um recheio de bolo, porque se fica mole demais, depois o corte da torta, né, acaba não se sustentando e a torta começa a amolecer. Fica mole igual um bolo, mesmo quando põe recheio mole e fica vazando. Aqui chegou no ponto que eu quero. Quando ele começa a pegar no fundo, não é descolando totalmente, né, porque se estiver desgrudando muito do fundo, aí é um ponto de enrolar, praticamente. É quando ele começa a pegar mesmo. E eu jogando ele aqui pela colher, ele cai em blocos e forma montinhos, que logo em seguida eles começam a desmanchar. Olha só. Não é um montinho totalmente durinho, bem montadinho também, senão ele fica firme demais, mas também não é um ponto super mole, muito cremoso, a ponto de nem formar esse desenho aqui no fundo. Agora eu vou transferir pra um recipiente, cobrir com plástico em contato com o brigadeiro e aguardar ele esfriar pra montar minha torta. Vou fazer a base da minha torta aqui no processador, vou colocar a bolacha de maisena, vou processar ela até virar uma farofa, e aí eu vou despejar a manteiga derretida, pode ser margarina também, mas sempre sem sal. A massinha já tá pronta, bem triturada, úmida, quando eu aperto aqui, olha só, ela fica inteirinha, e agora eu já posso fazer a base da minha torta. Essa assadeira que eu vou usar, ela tem fundo removível, ela tem 20 cm de diâmetro e ela tem 7 cm de altura, só que eu quero a minha torta mais baixinha, eu quero ela com 5 cm, e como eu não tenho uma assadeira desse tamanho, eu coloquei uma faixa aqui de acetato, pra eu ter como guia, que eu vou fazer a minha base somente, e a torta toda, né, somente até essa altura. Se você não quiser colocar acetato, não tem problema, usa a assadeira que você tem, pode até fazer uma marcação, ou não, se quiser fazer mais alta também pode. É que como depois a minha embalagem, o máximo de altura que ela tem é 5 cm, eu não vou passar desse tamanho, senão eu não consigo embalar a minha fatia de torta depois. Eu vou começar trazendo primeiro a minha massa aqui pra lateral, vou trazendo, vou apertando, depois eu completo o centro aqui da assadeira. Eu não costumo assar as minhas bases de torta, que são feitas de bolacha e de manteiga, porque a bolacha já está pronta pra consumo, não precisa cozinhar, ela não está crua, e a manteiga a mesma coisa, já está pronta ali pra consumir. Eu acho que quando a gente assa a massa, a base de torta, de bolacha, ela acaba ficando mais seca, então não adianta nada eu ficar colocando manteiga pra deixar ela úmida e formar aquela massinha, se depois eu vou assar. Eu gosto assim, se você às vezes usa uma margarina, pode ser que você sinta o sabor, e se você quiser colocar ela ali no forno uns 10, 15 minutinhos, só pra ela dar uma secadinha, ok. Eu acho que quando usa manteiga não há necessidade, eu não uso, eu não faço desse jeito, por isso que eu estou recomendando aqui pra vocês. Com a lateral feita, agora eu só preencho aqui o fundo, que aí fica mais fácil. Percebam que aqui a lateral, ó, não é muito grossa, tá, porque já é uma torta que tem bastante bolacha na massa, no meio dela, se fizer uma camada muito grossa, ela fica muito seca, não fica legal. E aqui embaixo, se preocupe também em deixar bem retinho, mesmo que na hora que comece levantar, né, trazer aqui pra cima a massa do biscoito, aqui e fique muito amontoado, não tem problema. Depois você vai nivelando, vai trazendo até em cima, deixa na altura, né, certa que você precisa, e depois você vai tirando aqui, pra que fique tudo bem retinho. Agora, com a minha massa bem retinha, bem compactada, com a ajuda do copo aqui, eu consigo fazer esse cantinho, que é um pouco mais difícil, mais quinado, né, vou levar ela ali pra geladeira, pra que ela fique bem firminha, a manteiga vai endurecer, então eu vou ter uma base mais segura pra montar a minha torta. O ponto do brigadeiro, ó, depois de totalmente frio, mas ele tá frio em temperatura ambiente, tá? Não é ponto gelado, nem nada. Olha só que textura linda, lisinho, brilhante, e consistente, só que ao mesmo tempo cremoso. Vou colocar então uma parte do brigadeiro, depois eu coloco pra vocês tudo certinho, o peso de cada etapa. Aqui eu tô montando na balança pra ficar mais padronizado. Coloco as bolachinhas aqui nessa posição pra que depois o corte da fatia fique bem bonito. Vou colocando o brigadeiro aqui com o saco de confeitar, pra ele poder entrar bem entre os vãozinhos aqui do biscoito. E eu vou dar uma dica pra vocês aqui na montagem, que é a seguinte, essa torta pode ser consumida tanto gelada, quanto em temperatura ambiente. Eu gosto dela em temperatura ambiente, eu acho que o brigadeiro fica mais macio, a bolacha também. Então eu faço com bastante camadas de bolacha, e camadas de brigadeiro um pouquinho mais finas, porque o brigadeiro em temperatura ambiente, mais cremosinho, a gente acaba sentindo ele um pouquinho mais doce, mesmo que eu tenha feito ele aí um pouquinho mais amarguinho, usando o chocolate blend, e o cacau em pó e não o chocolate em pó. Se você for servir ela gelada, sugerir o consumo pro seu cliente também dessa torta gelada, eu recomendo que você faça uma montagem diferente. Tire pelo menos uma ou duas camadas da bolacha, e aumente as camadinhas do brigadeiro, deixa ela um pouquinho mais grossinha, porque ela gelada, a bolacha fica muito dura, então dá a impressão que a sua torta é mais seca, e o brigadeiro gelado, ele é menos doce, então você vai achar que tá faltando um doce ali, tem muita bolacha, a base da torta também é de bolacha, então faça esse equilíbrio, né, adote essa estratégia. Se for servir gelada, tira um pouquinho da bolacha, deixa o brigadeiro um pouquinho mais grosso. Se for em temperatura ambiente, pode fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, que fica bem legal. Antes de colocar o chocolate granulado, eu vou levar ela um pouco na geladeira, pra poder fazer um corte mais bonito, então pra isso eu vou cobri-la aqui com plástico fio. Aqui no topo dela, eu vou decorar com chocolate granulado, mas se você quiser escolher algum outro tipo de decoração, também fica a sua escolha. Se você quiser polvilhar o açúcar refinado, ou o leite em pó, pra fazer uma comparação aí com a própria palha italiana quadradinha, também fica bem legal. Pra tirar a torta aqui da assadeira, como ela é fundo removível, então é só você apoiar ela numa base, menor do que o fundo da assadeira, pressionar pra baixo, que ela se solta facilmente, mesmo que ela não esteja com acetato, ela se solta bem fácil. E pra tirar esse fundo de alumínio, caso você for vender a sua torta inteira, é muito fácil. É só você vir com uma espátula bem fininha, de alumínio ou de inox, ou até mesmo uma faquinha, e passar por toda a lateral. E aí, quando você soltar toda a lateral, o centro da torta automaticamente vai se soltar também, vai descolar ali do alumínio, e aí você consegue tirar ela ali da base tranquilamente. Essa é a embalagem que eu escolhi pra colocar a minha fatia de torta. É um dos modelos mais simples que existe aí no mercado pra acomodar fatias. Essa marca aqui, essa embalagem é da marca Galvanotec, e o modelo dela é G635. Ela tem 5cm aqui de altura, por isso eu me preocupei em fazer a minha torta também, mais baixinha, pra que ela coubesse certinho, né, a fatia dentro da embalagem. E agora aqui com a minha faca quente, eu faço o corte da fatia, recomendo que esquente a faca, pro corte ficar bem retinho. Usando essa assadeira de 20cm de diâmetro, e usando essa embalagem que eu mostrei pra vocês, essa torta me rendeu 8 pedaços, pedaços de mais ou menos 170cm a 160cm, a validade dela é muito boa também, ela dura até 4 dias em temperatura ambiente, 7 dias na geladeira, 10 dias no congelador, ou 30 dias no freezer. Pra descongelar, é só tirar do freezer ou do congelador, deixa ali na geladeira pra perder aquele gelo, e aí se você for consumir em temperatura ambiente, deixa fora da geladeira. Se for servir gelada, é só manter ali na geladeira normalmente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com um amigo, a gente se encontra aqui numa próxima, o nosso encontro aqui no canal, é sempre de terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau! E aí